Música Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor no curso de design na escola de artes e arquitetura. Além de professor, sou tatuador, ilustrador e formado pela mesma escola no curso de design. Bom, o nosso curso, ele tem uma estrutura pensada de uma forma diferente de outros cursos que se apresentam no estado, pela sua estrutura generalista, né? Geralmente você que está prestando vestibular ou que pretende ingressar num curso de design, vai encontrar termos como design de comunicação ou design de ambientes, design de moda e vai ver esses cursos de forma separada, né? O nosso curso tem a pretensão de entender o design como solucionador de problemas, né? Então a gente procura entender os problemas de design de uma forma mais ampla, dando a capacidade para o estudante de ter um contato mais amplo com o mercado, né? E atendendo maiores necessidades do mercado. O sistema que a gente adotou dentro da nossa escola é um sistema modular, onde o estudante vai passar por três ciclos, né? No primeiro ciclo a gente tem o ciclo dos ingressantes, então você que pretende fazer o curso de design na Católica vai entrar nesse primeiro ciclo, né? Onde você vai estudar mais na parte de expressão, morfologia e processos. Depois de passar por esses três ciclos, você vai ter contato com o segundo ciclo, que é um ciclo de sistematização, estudo crítico e estratégias, né? Tendo passado por esse segundo ciclo, você vai para a parte de consolidação, onde vai fazer o seu TCC e tentar aplicar esses conhecimentos que você desenvolveu ao longo do curso. O curso tem a duração de quatro anos. A nossa intenção é formar um profissional que tem uma visão global da resolução de problemas, um articulador de equipes e um bom executor de tarefas também, tá certo? Caso você queira saber um pouco mais sobre o curso de design, você pode entrar em contato com a Escola de Artes e Arquitetura pelo telefone que está aparecendo aqui embaixo. Obrigado e aguardo você no curso de design para ser nosso estudante e compartilhar dos conhecimentos de design conosco.